e fala fala minha tropa bora que bora para mais um vídeo para você que chegou agora já chega deixando like e se inscreve no canal muito obrigado pela sua presença estamos aí em busca do mestre né vamos jogar aqui uma partidinha solo tentar trazer um boiazão aí para vocês nem que seja camperando né tropa mas vamos que vamos então para você que chegou agora já sabe né ativa as notificações aí livezera insana às 4 horas da tarde hoje valendo premiação para vocês na salinhas premiadas né que a gente vai estar trazendo então muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por você tá se inscrevendo então bora que bora para mais um vídeo bora lá caindo aqui em beck tá ó já tem cara caindo ali atrás né mas sim aí também já to armado né tropa a porra de bomba para não peguei a visão do mano ainda, mas eu vou luteando acho que eu vei ele acho que eu tenho que botar, ah não, só tem aquela Sony, eu tenho que botar o Orion, né? que vocês usam muito ele lá já não tá indo ali, já tem mais, agora já tem mais um ou Arminha pra dar pouco dano e essa pegadeira né, se tu não pega o tiro certo, né tropa cara, nem pegue aqui não não era boteco mas era um cara que infelizmente vem ruxando a pavor e acabou levando barro tem mais um tropa eu sou boteco peguei o que mandou? pegando XM8 não arregadinha perda se eu vou contar, tropa, isso ajuda, será não vou ajudar mais aí a pegar o Messi né tropa agora vamos tirar acho que eu retarro todo mundo também daqui a pouco nós pegamos um cara aí que que só dá capa nesse laço tropa, outra arma que eu gosto bastante é essa aqui, tá? ela tá forte forte demais aí tropa vou botar até um silenciador né vou botar essa 4x aqui ó deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui deixa eu pegar essa deixa eu pegar essa aí eu vou pegar mais um chip tropa a gente já fica bem zão daí vou pegar aqui também vamos ver aqui tropa pegar o chip toque ele ali marquei tropa marquei tropa marquei tropa indivíduo e ele tá fugindo tropa e ele tá fugindo tropa e ele tá fugindo tropa ele tá marcado e se a gente pega ele ele pegou tirolesa? não, ele tá andando mesmo mas vamos ver tropa se eu vou sentar na boneca acho que tá lá embaixo mas eu não tenho visão dele vamos vamos é lá ah tropa como é que é um cara que que tava vendo de bocão pra mim e tava com 32 HP tropa que isso minha cara me explica isso ou é a minha cara que é muito forte né essa minha cara aqui mano eu acho muito linda olha isso tropa a casinha do homem essa cara aqui quando eu peguei tropa fiquei muito emocionante ela é muito top depois eu vou até te dar um print tem muitos risquinhos muito top né tropa o cara tá usando a lojinha lá tropa olha o scanner lá em cima dele olha ele lá dentro lá atrás olha ele lá dentro lá atrás vamos que ele vai olha o tropa olha o tropa uma casinha rapaz olha o 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